Fala, galera! Bem-vindos ao Tão Assatera! Gente, tô aqui com esse casal. Eu quero ver se vocês duas estão conectadas. Eu quero ver quantas perguntas vocês vão colocar igual... Reportas, vocês vão colocar igual uma da outra. Primeira, o que é mais importante em um relacionamento para você? Opção A, confiança. Opção B, conexão. Opção C, amor. Opção D, ser prioridade na vida um do outro. O que é mais importante? Ai, tô em dúvida. Eu também tô em dúvida. Não, você já colocou. Não, já coloquei, já. Vai você. Eu vou explicar a minha resposta. Eu gosto de falar pouco, né? Você é o tempo, tá? Ah, um ponto para as duas. É. Amor. Acho que a gente tem amor, tem confiança, conexão. Sim, é verdade. Eu acho que coloca tudo. Tem pessoas bem paia que a gente ama e não... Ai, mas aí não existe, não é recíproco, né? É. Não é recíproco. O que é melhor em um namoro? Opção A, ter companhia o tempo todo. B, ter alguém para beijar e fazer amor sempre. C, compartilhar os segredos. D, entrar em uma nova família. Nossa, né? É, é errado. Não, mas dessas, o que é o melhor no namoro? A, ter uma companhia o tempo todo. Eu com certeza colocaria essa, né? Você é carente? Qual é a tua signa? Virgem. Eu odeio ficar sozinho. Mas agora eu tô gostando. B, ter alguém para beijar e fazer amor sempre. C, compartilhar os segredos. D, entrar em uma nova família. Pode virar. Acertar mais um. Ter alguém para beijar e fazer amor sempre. D, essas opções. Vocês são fogosas? Ah, somos bem. Quem é mais fogosa? Ela. Você? Eu sou mais... Mas daí você fica com vergonha de procurar? Não, porque não, eu procuro o tempo todo. Ela não fala o tempo dela, gente. Não, na moral. É porque, tipo assim, eu gosto de transar, mas ela, véi, tipo... Vocês conseguem fazer isso todo dia? Quase, todo dia. Ai, por mim, passa tempo de manhã. É, por ela, é. Mentira. Tempo todo, todo tempo, agora. É a carinha dela. Que não parece? Não é isso aí, não é que parece, mas é a carinha de... É, ela é. Eu gosto, né? Você gosta? É. Amo. Três. O que mais te irrita em um namoro? Ah, sim. A, brigas. B, falta de confiança. C, falta de privacidade. D, diferenças de criação. Pode virar. Erraram uma. Ela falou as brigas e ela falou a falta de confiança. Ah, é... O meu é a falta de confiança? É porque eu achei que você briga. Vou ter errado. É porque confiança a gente conquista com o tempo agora. Relacionamento com briga, velho. Nossa, meu... É, mas eu quis dizer briga, porque eu achei que briga fosse a B. Eu odeio. Juro por Deus. Só mais um ponto. Eu odeio briga, velho. Pode virar. Gente, mais um acerto. Tô chocada. Ai, a conexão. Que tipo de lua de mel vocês preferem? A, praia paradisíaca. B, montanha e chalés. C, esquiar na neve. D, lugar histórico. Pera, pera. Praia paradisíaca. O que é praia paradisíaca? Maldivas. Fernandes e Noronha. Ah, tá. Pode virar. A, as duas. Ai, vamos falar agora. Ai, então a gente já tem que casar. Você já foi pra Fernandes e Noronha? Não. Eu nunca fui. Meu sonho foi esse aí. Vamos, um dia. Vai ser legal, Mara. Vai, velho. O que vocês acham pior em um relacionamento? A, a sogra se intrometer demais. B, os amigos não gostarem. C, a família não gostar. D, ex-namorados ou namoradas que não te deixam em paz. O que acha pior? Ah, pera. Ai, não sei. Nossa. O que vocês acham pior? A sogra que intromete demais. B, os amigos não gostarem. C, a família não gostar. D, os ex-namorados não deixarem em paz. Ainda bem que isso nunca aconteceu comigo, mas se não aconteceu, sim. Eu já passei por duas dessas situações. Pode virar. É. As duas colocaram ex-namorados. É porque assim, eu já passei... Os amigos dela não aceitavam e o pai dela também não aceitava no início. Então eu passei por essas duas coisas. É muito ruim. Mas eu nunca passei por ex-namorado, tipo, encher o saco. Mas se passar, senão você vai ficar puta. E você? Eu nunca passei por nenhuma das situações, mas... Ex-namorado, né? É, eu acho que eu ficaria mais puta. Ah, eu ia ficar puta também. Eu ia mandar passar. O que acreditam que seja uma traição? A, conversar com outras pessoas. B, ter nudes de ex-contatinhos no telefone. C, ter ainda aplicativo de namoro, mas não usar. D, sair para a festa sozinha. O que vocês acham que é pior? Ah, eu não acredito. Fala de novo, desculpa. Qual é? O que é pior? Tá na traição? Porque às vezes você pode achar que mais de uma coisa aqui é. Mas o que é pior? A, conversar com outras pessoas. Mas tipo, conversar com outras pessoazinhas. É, é uma malícia. Você nunca vai saber, mas é uma malícia. Conversar com outras pessoas. B, ter nudes de ex-contatinhos no telefone. C, ter ainda aplicativo de namoro, mas não usar. D, sair para a festa sozinha. Ah, as duas acertaram. Conexão, tô gostando. Sete pontos até agora. Nudes de ex-contatinho, tipo, passou, tá lá, já era. Acontece de às vezes não apagar. Aplicativo também. Aplicativo, se a pessoa não estiver usando, às vezes também passa batida, não excluiu. Sai só de... Ah, isso aí tem que ter uma coisa. Ah, isso aí é o mais que é a mais boa. Mas agora, pra trocar uma ideia, vai tomar no boy, né? Oitava. Oitava. Que presente o casal iria preferir ganhar? A, um jantar de um chefe. B, uma hospedagem grátis em algum lugar romântico. C, show particular de uma banda que amam. D, tatuagens iguais. Qual presente vocês iam amar ganhar? A, um jantar de um chefe. B, hospedagem grátis em um lugar romântico. C, show particular de uma banda que amam. D, tatuagem grátis. Ai, eu fiquei em dúvida nisso. Eu fiquei em dúvida nisso, eu também. Eu fiquei em dúvida nisso, entre B e C. Aceitaram as duas. Aceitaram, amor. Ai, amor, dá um buginho, um beijinho. Qual seria a banda? Ah, não sei. Ela sabe a minha. Ah, eu sei a dela. Menos é mais. Que banda? Menos é mais. Eu amo agora. O diabo. E a dela? Não sei, mas não gosta do mesmo. Eu sei. Não. Eu acho que eu ia querer um show da merda mendosa. Eu ia falar isso. Ai, que isso não deixa eu falar. Eu adoro, eu adoro. Ah, eu amo ela. Ah, então pronto. Pagode com a sua frente. Combina. Próxima. Nove. Nossa, mas eu tô cheia. O que mais gostam do começo do namoro? A, o fogo. B, descobrir sobre o outro. C, não ter muitas brigas. Ou D, a vontade de estar junto. Pode virar. Primeiro erro delas. E tu botou o último, né? C. Não, você colocou descobrir sobre o outro. E você colocou não ter muitas brigas. Aham. Ah, porque eu acho que a gente não tem mais briga agora do que antes. Eu acho que pelo contrário. Ah. Ah, e B, descobrir sobre o outro é uma coisa nova. Tipo, que depois com o tempo. Ah, mas a gente... Ah, descobriu já desde o início. Não, então. Até a pergunta do início, né? Ah, não sei. Foi errada. Amor, errou. Não tem erro, é cada um, cada um. Não, é uma só. Ó, o que acham da situação? Traição no relacionamento. A, perdoaria e daria outra chance. B, perdoaria, mas pago com a mesma moeda. C, perdoaria, mas seríamos apenas amigos. D, não perdoaria de jeito nenhum e terminaria na hora. Não, é por... Tá, vou deixar. É porque assim. Pode virar. Tá. Eu concordo com ela. Perdoaria, mas seria amiga. Eu fiquei em dúvida. Você não seria amiga. Não, é porque... Como que tá a D? Não perdoaria de jeito nenhum e terminaria na hora. Então, não perdoaria e terminaria, mas seria amiga depois. Não. Tá doida? Você vai ser amiga sem perdoar? Não, eu perdoaria, mas eu não seria amiga. Então, por isso que eu fiquei na dúvida. Porque aí na D, tá, não perdoaria de jeito nenhum e terminaria. Eu só conto que perdoa. Não, mas a C é isso que você tá pensando. Você é amiga no sentido assim, perdoa, mas não volta com a pessoa. Isso. Eu perdoo, perda aí, você quer trair, tudo bem. Aconteceu comigo? Passou. Aconteceu comigo? Eu perdoei, super perdoei, mas... Não, mas tu falou que não perdoaria e seriam amigos. Você falou que não perdoaria e não seria amigo e terminaria. É, porque, tipo, eu não ia querer mais nada com a pessoa. Mas aí tu não vai perdoar e tu falou assim, ó. Ah, não perdoaria. Não, porque... Não, você falou aqui, ó, amiga, não perdoaria de jeito nenhum e terminaria na hora. A C era perdoaria, mas eu terminaria, não queria mais nada com a pessoa. É, porque você falou que não perdoaria, terminaria e seria amiga depois. Demole, mas agora já era. Tudo bem. É, pode dizer, pode dizer. É, perdoa, tudo bem. Não, eu também, então, porque eu perdoei o meu e a gente se fala. Eu acho que ele... Não, na verdade, eu perdoaria pra ficar de bem comigo mesma, mas assim... É, mas eu também, tipo, eu sou uma pessoa que sou zero rancorosa. Onze. Eu também sou, mas eu tô aprendendo a não ser. Nossa, eu sou... Imagina você reencarnar nessa vida pra arrumar que tu não foi melhorar. Nossa, eu sou zero rancorosa. Não sou abdia, eu sou zero. Não, não, com isso eu não sou rancorosa. Quantos filhos vocês querem ter? A, nenhum. B, um. C, dois. D, três ou mais. Mas isso é uma coisa que eu quero ou que ela quer? Os dois. As duas. Ai, eu vou botar o que eu quero. Então vira. Eu sei o que ela quer. Ela quer um só. É, ela quer um só. Mas eu quero dois. E ela quer dois. Eu ia botar três ou mais. Oxi. Amiga, nesse mundo tem mais... Ai, eu amo criança. Última. The last one. Para comemorar uma data especial juntas, o que vocês preferem fazer? Pá. Um jantar romântico com vinho, sem presentes. B. Comprar presentes adultos e usar na hora H. C. Passar a noite fazendo amor até amanhecer. D. Não convidar nada, deixar a noite rolar. Eu sei, porque ela botou que não é a mesma que a minha. A dela é fazer amor a noite inteira, né? Mas eu pensei no jantar um vinho e depois fazer amor. Ah, tá comendo aí, cara. Vamos comer, né? Para se hidratar, comer, se hidratar, para aguentar, né? Ah, eu acho que tá. Ah, tá bom. Eu sabia que ela tinha... Podemos casar já e ter nossos filhos. Sim. Mas vocês têm vontade de casar? Têm. Ah, sei lá. Tipo, não assim de... Tchan, tchan, de entrar... Não, de entrar com o vestido de noiva. Vocês têm? Ah, não. Não sei. Ai, não sei. Nossa, isso é maravilhoso. Seis vós com o vestido de noiva corando com a Gina, as duas. Ai, vamos casar? Foda-se. Vamos agora? Vamos lá, né? Ah, mas agora que a gente... Agora é porque eu sou assim, né? Eu não gosto de gravar vídeo, mas quando eu começo eu não quero parar. Sim, tá vendo? É legal, não foi? É bom. É legal. É bom que vocês voltam mais vezes. Tchau, gente! Valeu! Próximo vídeo... Ah, não. Essa é a última. Próximo vídeo... Obrigado.